A campana de futebol convocou representantes dos clubes para definir a tabela do Campeonato Paraibano de 2019. Daniela Lustosa conversou com a presidente da FPF, Michele Ramalho. A tabela já saiu, já foi assinada por todos os clubes. A tabela ficou muito boa, ficou um sucesso. Todo mundo gostou, espero que não ocorra nenhuma mudança. Os presidentes de clubes ficaram de acordo com as datas? Já, com certeza. Foi uma preocupação minha. Porque tudo na minha administração, eu quero que seja tudo muito democrático. Então, para não parecer apenas uma imposição da federação e depois ficarmos mudando as datas. Então, eu preferi chamar todos e mostrar a tabela, a sugestão que tinha que ser as datas e horários. E para que se fosse de mudar, que se falasse naquela hora ou que não se mudasse mais. Porque a tabela já é definitiva e agora só irá ocorrer realmente mudança, caso fortuito, de força maior. Boa sorte para os 10 times participantes do Campeonato Paraibano.